Vamos jogar, Clayson! Bora treinar, Clayson! Lá vai, Clayson! É, amigo! É, amigos do Multishow! Estamos ao vivo em definitiva, amigo! Olha, Clayson pegou a bola! Clayson vira a cara, vai pro outro lado e vai, Clayson! E passou pra cima, Clayson! Vai, Clayson! Vai pra cima dele, Clayson! Vai chutar! Chutou! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Gol! Rony Clayson! Vai tão bom, cara! Rony Clayson! Deixa a ver, senhor! Posso saber que barulhada é essa? Tá bolada, irmãzinha? Qual foi? Tô boladinha porque vocês jogaram esta bola na garagem do prédio e bateram no carro da vizinha? Ah, amiga! Era um carro surpresa, amiga! Ah, surpresa! Isso acontece demais no futebol, meu! O carrinho surpresa pega você e se surpreende! Assim! Esse carrinho surpresa causou mais prejuízo do que vocês imaginam, tá certo? O chute de vocês bateu no carro da vizinha e estourou três airbags! Fala, vadinha! Estourou três airbags do carro dela? Não, menino! Só estourou um! É porque... Coitada! O airbag bateu nos peitos dela e estourou os dois silicones, gente! Ah, meu! Eu vi que ela é boa de dominar no peito, amiga! É! Como sinto que é desse condomínio, eu digo uma coisa pra vocês! Eu não admito que vocês joguem em outro lugar que não seja a quadra do condomínio, tá entendendo? Dá, sozinha! Tô, da sozinha! Hoje não vai ter almoço! Oxente, pelo amor de Deus! Por quê? É o quê, Severina? Você tá invadindo a grande área, viu? É, amigo! Ela tá invadindo a grande área! Olha, sozinha, chutaram essa bola aí no cano do gás, quase explodiram tudo, eu tive que fechar a chave geral, agora estamos sem gás! Minha gente, isso é muito sério! Muito sério! Inclusive, eu ia até fazer uma denúncia, porque um cano que quebra com uma bolada é um cano muito fuleiragem, tem que ligar pro fabricante, rapaz, nem reclamar com a gente, não! Tem que chamar o bombeiro, Severina! Exatamente o que eu vou fazer agora, antes que a gente entre pelo cano por causa desses Rony! Que intenso, Severina! Vendo! Seus pernas de pau! É o quê, velho? Eu sou craque, Cleiton, você sabe o que eu sou, que negócio de droga, eu já bati e foi pênaltis, e eu já fiz e fez... O quê? O goleiro na minha frente, aquela... Goleirãozão grandão, eu preparei a bola pra um pênaltis, o goleiro tava do outro lado, e eu fui bater o pênaltis, eu me aproximei, dei uma paradinha... Ei, 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 eu fiz só aqui, ó! Uou! Sabe o que aconteceu? O goleiro antes de bater me desafiou. Ele olhou pra mim e disse assim, ó. Na esquerda eu pego, na direita eu pego e no meio também eu pego. Sabe o que eu fiz? Chutei pra fora! Enganei ele! Vai buscar! Bora, mano, bora, bora. Vamos parar com esse negócio e bora lá pra quadra, mano. Vamos jogar lá. Vamos lá? Outra coisa, viu? Não jogue muito alto, não. Tá bom? Mais juízo e menos prejuízo. Não, vai dar certo. Vamos lá, fechou. Mano do céu, mano do céu. Quase que eu vou pra cidade dos Pejuntos, quase que eu morri, mano. Meu Deus, Aramel, o que foi, meu lindo? Mano, eu tava lá tomando o meu banho gostosinho, quentinho. De repente a água ficou gelada, que amendoim. Oi, meu amor. É que a água tava tão gelada, né? Que meu mano aqui, ele encolheu o que ficou parecendo um mendoim. Meu amor, isso foi tudo culpa dos Rony, acredita? Mas, Aramel, que tal a gente jogar uma partidinha de futebol? Meio lindo. Vai dar não, Sãozinha, vai dar não, que eu emprestei a bola lá pros Rony. Peraí. Você joga futebol, Sãozinha? Jogo, Aramel, jogo. Sou ótima, sabe em quê? Em escanteio. Peraí, Sãozinha, peraí que eu conectei os cabos aqui agora, mano. Não me deixa fora de campo, não, Sãozinha. Peraí, Sãozinha. Oi, Wander. Sim, claro. Sem problema, essa minha sócia tem ótimos contatos. Deixa comigo. Até mais. Valeu. Que agonia é essa, menino, pra falar comigo? Minha sócia, você é cheia dos contatos. Será que você não gostaria de algum dançarino que faria um striptease? Um gogoboy? É. Vai, Maranhão Beto. Tu tá moderno, viu, nesse teu relacionamento com o Sãozinha Aramel? Não é disso, Rogério. Não é pra mim? O empresário amigo meu tá montando uma boate LGBT+, aqui em São Paulo. E eu prometi que ia ajudá-lo com essa atração. Hum. Hã? Deixa eu ver aqui. Tem ou não? Poxa, que pena. Ele ia pagar uma ótima comissão se eu ajudasse ele com essa atração, entendeu? Mas... Falei que eu não tenho, mas eu falei que eu não posso conseguir, né? Porque eu conseguirei. Né? Conseguirei pra agora. Então tá ótimo. Então você conseguindo, a gente racha essa comissão. Perfeito? Entendi. Mas que interesse todo é esse de ajudar esse homem? É tanto dinheiro assim que ele tem? Eu tô visando o futuro. Por quê? Se eu arrumar essa transação com ele, esse favor que eu prometi, esse público da boate dele vai fazer massagem no CCC. E aí, entendeu? Dinheirinho pra nós, né? É bem pesado, bem pesado, Maranhão Beto. Então tá bom. 60, 40. 60 pra mim, 40 pra você. Eu não falei rachar comissão, meio a meio, 50, 50, 50% é metade pra cada um. Eu sou bom de matemática, desculpa. Então, já que você é bom de matemática, resolva esse problema sozinho. Gente, deixa eu ser gananciosa, mulher. Eu falei que a minha sócia ia conseguir um strip dancer. Escuta só, se eu ligar pra ele, não vai passar segurança, eu vou ter que desdizer tudo o que eu falei. Tu tá entendendo? Hum, vai pegar ou largar. Tá bom. Fechado. Mas tem que ser pra hoje, pra agora. Você consegue arrumar? É, claro que... Ele vai passar aqui daqui um pouquinho, eu queria que impressioná-lo, pelo menos. É claro que eu consigo pra hoje, pra hora que você quiser. Só que tem um problema, tem que distrair Clayson, né? Que eu não quero que ele saiba pra não dar ruim pra mim, né? Claro, eu concordo. Eu não quero nem ele no irmão quando o Vânia estiver aqui por perto. Melhor ainda, tá? Tá pronto. Então é hoje que vamos apressar esse talento pra esse empresário! Fechou! Peraí, peraí! Vai apresentar que talento pra que empresário, Zéfa? É Jennifer, cacete! Sujou, hein, cunha? Sujou, sujou. Tu que é bom de matemática, dá conta disso aí. É o que, velho? Eu tô vendo, então, é um empresário... Amigo meu, empresário de futebol. Sim. Ele veio até aqui e tá procurando um talento esportivo, é isso? Sim. Tá esperando o que pra me apresentar pra ele, pai? Peraí, ele quer um típico jogador profissional? Brasileiro. Oh, velho. Rony Clayson. Rony Clayson! Tem tudo que um jogador brasileiro precisa ter, meu irmão. Tá aí, ó. Tem tudo, tudo. O quê? Ele tem talento! Cadê o talento? Mostra o talento, mostra o talento. Corre que nem jogador, 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 que nem jogador. É, pai! Tem feiura e tem um nome estranho. Rony Clayson. Ai, meu Deus do céu, e agora? Já sei, tive uma ideia, olha só. Tudo bem, eu preciso impressioná-lo, então vocês desçam até a quadra e só volta quando eu chamar. Aí sim vai parecer mais casual, entendeu? Faz teu nome, Clemço! Não voltem até eu chamar, ouviu? Só voltem quando eu chamar! Ah, moleque, que nem jogador!